Alô Cuiabá, quem vos fala é Didi Celso, como é que tão as coisas? Estamos aqui porque tá num clima assim, muito bom, tamo aqui tomando uma gelada no estúdio do Roberto E fazendo aquele CD especial da festa que vai marcar a nossa Cuiabá, querido Vem aí, fastback do Pedrão, pra você viajar Uma festa, onde a gente vai tocar o melhor dos anos 80 Pra colocar você no clima da festa Vem comigo então, vem comigo Touch by touch, you're my hometown lover Skin to skin Come and love my lover Estão esquecendo também aí A terra tal aí do nosso amigo Pedro Ei, Cristo Rei! Passa a vida When I feel the time is right And you're staying by my side And the love you give to me Makes my heart beat When my fantasies fly away But my feelings make me stay I see the fire in your eyes It makes my heart beat Do it, we still do it Night and day You're my all-time lover Do it, we still do it In a way Like there is no heart Touch by touch You're my hometown lover Skin to skin Come and love my lover Isso mesmo, você que curtiu aí Todos os CDs Que não marcaram só a nossa região Mas também como marcaram Todo o nosso país Vocês pediram, então a gente vai fazer a festa, viu? My heart's full of love It makes me a tanda É dia 4 de junho Love's a game that we play Anote na sua agenda, amiguinho Você é meu convidado especial When our love is clear and bright It's our way to see the light There's a fire in our hearts O Pedrão também tem a honra De convidar você pra viajar Vem viajar comigo, vem Do it, we still do it Night and day You're my all-time lover Do it, we still do it In a way Like there is no other Touch by touch You're my all-time lover Skin to skin Come under my cover I try to discover A little something to make me sweeter Muitos se foram Give me a refrain Mas muitos estão aqui From breaking my heart E vão curtir com a gente, então Flashback do Pedrão Esse é o número nove Especial da festa Onde está comigo, então DJ Jeffinho DJ Barbosa E todos os amantes do Flashback Do os amantes do Me We can make love not more 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 And then we're in peace with our hearts I'm so near the river Eu vou me forever I believe you're no reason You try to make your sayings forever Don't you tell me no, don't you tell me no Don't you tell me no, don't you tell me no Don't you tell me no, don't you tell me no So, I hear you calling Oh, baby I believe you're no reason To me I'm so ignorant I'll be forever Don't you tell me no, don't you tell me no Don't you tell me no, don't you tell me no Mais uma que marcou uma geração Meu amigo Tony também tá por aqui aí, Tony Tony Lava Car Mais um patrocinador da fé É o Tinho tá por aqui comigo também Meu brother, irmão do pedra O Tinho tá por aqui no, don't you tell me no, don't you tell me no O Tinho tá por aqui no, don't you tell me 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 E do Pedrão, a festa que vai parar a cidade. A festa que vai parar a cidade, a festa que vai parar a cidade. 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 A festa que vai parar. A festa que vai parar a cidade. Tchau, tchau Agora a gente traz aí Falcon Don't cry Love is just a pain You're playing high school Girls know how to be groomed Coasters inside Girls are groomed To be nice and to cry Don't cry E aí, Fabinho, você é convidado especial também Fastback do Peleão, a festa 4 de junho, a noite é esse Sabadão, a noite DJ Jeffinho vai tá pular também, DJ Barbosa Você sabe que jogou bola no Portugal aí, Paulo Assunção No Porto Fastback do Pedrão, só não vai quem já morreu E quem já foi tá lá em cima olhando por nós Andando boas energias Infelizmente a vida é assim, irmãozinho Tem horas que ela é pronta Tem horas que na encruzilhada Aí é que eu digo É complicado Vamos trazer então o Man At Work da Wanda Essa é pra acalmar os nervos da galera Travelling in a fighter condi On a heavy trail had thoughts on me I met a strange lady She made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said Do you come from a land down under A women go and men go low Can't you hear, can't you hear the thunder You gotta run, you gotta take cover I'm bred from a man named Russell He was six foot four and full of muscle I said, do you speak my language He just smiled and gave me a Vegemite sandwich A moçada que curte os anos 90 também pode vir Tem lá, são duas pistas Na pista principal a gente vai tá tocando o melhor dos anos 80 Que é o CD do Flashback do Pedro E na pista número dois eu vou tocar 90 Época da Showcar As casas que fizeram aí As festas, né Que fizeram história Tá rolando um videozinho da Showcar no YouTube aí Que tá parando tudo, hein É bom recordar I said to the man, are you trying to tempt me? Because I come from the land of London And he said You come from a land down under Oh, yeah Women go and men go under And the image is real of thunder Yeah You better run, you better take cover Yeah Land down under Women go and men go under Yeah And the image is real of thunder You better run, you better take cover Yeah Land down under Women go and men go under And the image is real of thunder Yeah Yeah We better run, you better take cover Land down under Land down under Land down under Little gold And the image is real of thunder Land down, yeah Land down, yeah Land down, yeah Transcrição e Legendas por QTSS 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 Fazendo o sonzinho pra galera. Eu também vou estar fazendo aquele sonzinho. Meu amigo Barbosa. Eu confundi o Barbosa que é da cabeleira. Que que é ito, coeguinho? Chega a fé. Esquecido o DJ Roberto, né? Anos 90 aí. Esse manja, hein? O homem é bruxo. Estamos tentando uma ligação aqui com o DJ William também. A gente conseguindo falar com ele, vamos convidar. A gente conseguindo falar com ele, vamos convidar. A gente conseguindo falar com ele, vamos convidar. Pensa num beat que varia. Meu Deus doce. Aja sim que põe uma música dessa. Só que aqui não tem signo, não. Aqui é no braço. Nosso amigo Faustão que o diga. A moçada pegava o Guaraná. Esse é o forte, as recordações. Esse é o Flashback. Vem dançar, vem curtir. Quarto de junho na Fábrica 5, o Flashback. Oh, o Link. Oh, 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 oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Jungle life, you're far away from loving It's alright, you won't be so old Baby, chance, leave everything behind You can enjoy being home so free It's easy to survive Jungle life, we're living in here Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não espere chegar até você Vai atrás, vai atrás que você encontra O DJ que tá aqui falando pra vocês É a prova de isso Pra quem morou debaixo da ponte Chegar e gravar Um DVDzinho ao vivo Com a ajuda dos amigos, é claro Dia 4 de junho, então Vai ser o grande dia Cuiabá e Paz da Grande E o Estado do Mato Grosso Vão se reunir para recordar Moçada do CPA também Nós temos historinha pra contar, não temos não Moçada do Dom aqui Passa um filme na cabeça Sweet for my sweet Sugar for my honey Melhor dos 80 e os melhores dos 70 também, porque não? Quem não se lembra dessa aqui Vem dançar comigo assim Haja coração Flashback do Pedrão, a festa Dia 4 de junho na Fábrica 5 Eu DJ Celso DJ Roberto, DJ Rick, DJ Mariano DJ Barbosa, Jefinho Floresta do Pedrão, a festa Dia 4 de junho na Fábrica 5 Come on, let's twist again Like we did last summer Yeah, let's twist again Like we did last year Do you remember when We did last summer Yeah, let's twist again Crystal time is here Hey, baby, won't you take a chance Say that you'll let me have a dance Listen Listen A gente tá tocando aí um pouquinho De cada música Pra você sentir como é que vai ser a festa Lá vai tocar tudinho Você vai dançar A gente faz aquela sequência assim Pra você se emocionar Dançar Que o ambiente é bom, viu, galera É seu coração de vidro da Blondie A galega que machucava nos anos 80 Olhos verdes Cabelos louros Era pra pirar o cabeçom Virava o cabeçom porque era tudo natural Hoje é tudo meio artificial Hoje é tudo meio artificial Tem neguinho pegando gato por leve Época da brilhantina aí, ó E aí, Reinaldo Barraca do Rio Pessoal aí de todas as barracas Vocês são convidados Especialmente Fala com o Pedrão que tem o ingresso aí E o ingresso da direita é esse CD, viu É CD com as melhores do flashback do Pedrão Desde o 1, do 2, do 3 até o 8 E as que vão estar no número 10 Esse seria o número 9, né, Pedrão? O que é 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 Pra viajar, pra dançar Como dizia, pra curtir a um, a dois, a três, a dezesseis Fortes recordações, aonde você estava no ano de 1978 Do réu ao juiz, todo mundo curte, o flashback do velho Não é no tempo que a amizade existiu No tempo em que a moçada honrava O bigode, honrava a palavra Hoje é só material, material, material Às vezes não compensa, hein? Às vezes essa correria do dia a dia Para um pouquinho, aonde você quer chegar Aonde você já chegou Às vezes é bom fazer aí um autoanálise Do you feel trapped? As vezes não compensa muito o serviço, né? Pode ficar assim, ó Olha, olha isso aí Olha esse jeito que ele ficou aí, olha aí Não era essa DJ, era essa aqui, ó Não DJ, não DJ, não DJ, não DJ Essa DJ, aí É tudo ao vivo, né? É tudo ao vivo, né? Comelou da Tossi Tossi Gostaram de fazer aquele passinho especial, né? Vem fazer o passinho, vai treinar Nessa não vai ter premiação Mas na próxima a gente vai fazer uma premiação, né? Essa primeira a gente vai ver como é que funciona DJ Celso vai ficar dez dias aí Andando pelas ruas de Cuiabá Matando a saudade Tá ligado que é o bosta? O carinho do matogrossense É uma coisa que só tem aqui O calor Não é só o calor Que vem do ensino É o calor Que vem do coração Isso não sou eu que falo É o Brasil que fala A gente tá viajando Por esse país Tãozinho Representando bem O nosso estado Quer saber um pouquinho mais? Digita lá DJ Dá um espaço Celso No Facebook Faça parte dos oitenta mil seguidores Que estão comigo Fly away with you Oh darling Fly away with me My baby Sing and play with you My friend Sing and play with me My lover Baby Baby You're my really You're my really That's your baby Baby Just a really Just a man That's gonna Run and down with you My soldier Run and down with me My sailor Smiling out with you My trivia Smiling out with me Baby Baby You're my really Discovery Nana It's gonna Baby Just a really Discovery يرة Em Left Right Left Right Left Right I like Together Keep em Try Keep em Try Keep em Try Do it Forever Left Right Left Right Left Kind And Together Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! É uma música especial com um rito efezionado De sucesso strepidoso, balla, dai! E retorna em tempos, uma produção em Balla, insieme a mim! Como é pra mais antes, tamelo Uma lágrima no seu cabelo, pregherou Azzurro quando quando, volare te será Canta insieme a Mim-Hop Come i primi, più que i primi, tra-la-la E da vida, la minha vida, direi Come i primi, più que i primi, tra-la-la E da vida, la mia vida, direi Libero, dente, che a me miglioro e a me miglioro E se tu, non lo dame, direi Libero, dente, che a me miglioro E se tu, non lo dame, che a me miglioro Io t'amo, t'amo quando caliente il sol Qui sulla spiaggia Vido il tuo volto vibrar accanto a me E se tu, non lo dame, che a me miglioro E se tu, non lo dame E se tu, non lo dame, che a me miglioro Galera do Chico Espento quero lá também, viu? Se tu, non lo dame, che a me miglioro Vai ser inesquecível, meu bravo Que será? Que será? Que será? Que será? Que será? Que será? Que la mia vida, direi Que será? Que será? Que será? Que será? Que será? Música 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 Os ingressos são limitados, depois não vai dizer que eu não avisei, e os ingressos dão aí o direito a esse CD pra você já entrenar os passinhos, já tu até vendo hein Pedro. Moçada do anos 90 também pode vir que são dois ambientes, no segundo ambiente com o anos 90 temos DJ Roberto, DJ Henrique, mais DJs convidados do DJ. Afinal, nós que começamos a historinha dos DJs, foram poucos que não passaram pela Isaac Paul, isso tem orgulho. U.S.S.R. I'm back into the U.S.S.R. U.S.S.R. I'm back into the U.S.S.R. I'm back into the U.S.S.R. I'm back into the U.S.R. I'm back into the U.S.R. U.S.R. I'm back into the 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 U.S.R. E que a vontade é uma festa de paz, de amor, onde a galera curte até amanhecer o dia, sem confusão, só na boa, todo mundo respeitando o ser humano. É o que tá faltando pra nós, Doutor Temer, presidente da República. A little respect. Um pouco de respeito por nós, brasileiros. A missão tá dada, vamos ver se tá certo A gente torce A gente não torce por partida A gente torce por honestidade Por transparência Afinal a moçada do flashback trabalha duro Faz por merecer Aí DJ, vai lá, vamos lá então Cala lá, Big Japan Lá não vai ter essas confusãozinhas não Aqui porque a gente tá aí A vontade, quero que você fique à vontade também Toma sua cervejinha Faça sua carninha, seu peixinho Étoni, vai lá, vamos lá Étoni, vai Things will happen while they can Flashback do Pedrão, Fábrica 5 É o DJ Celso Pedrão Amaril, do diretor da casa Carlinho, é Carlinho Grande brother Vamos trazer agora a Mabanker Essa aí DJ, Boneyham Cadê você Boneyham Rivers on the Babylon Essa é demais, hein? Essa você viaja E lá além de viajar você vai poder dançar E ficar no clima do flashback Saideira moçada As rivers of Babylon There we sat down Yeah, we went When we remember Zion As rivers of Babylon There we sat down Everywhere When we remember Zion Valeu então moçada chegando ao final Convide seus amigos Vem curtir com a gente Essa festa Vai ser um prazer Pra todos no mundo Pra mim E pra todos os organizadores Agradecimento ao DJ Roberto Que cedeu o estúdio Pra gente fazer a bagunça Foi tudo montado rapidão aqui Por isso que eu peço desculpa Aos erros básicos do DJ Que cedeu o estúdio 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 Valeu Tony que vem aqui Altinho Paulinho também Todo mundo que cooperou Valeu Meu Deusとr advertisers De που é um prazer Que cedeu o estúdio Eu te conheço Um desúdio